No Nordeste Mineiro, um adolescente foi apreendido na cidade de Padre Paraíso pela suspeita de pertencer a uma facção criminosa da cidade de Nanuque. Fora agido da justiça, ele também é suspeito de tráfico de drogas. O Fantoni vai trazer a informação desse caso que vem lá de Nanuque. Por favor, Fantoni. Muito bem, Nicometes. A Polícia Militar foi alertada que em determinado ponto da cidade havia uma pessoa envolvida com o tráfico de drogas. E aí foi montado todo um aparato para que fosse até o local, identificasse a pessoa e foi confirmada a informação. Trata-se de um adolescente infrator que deixou a unidade de ressocialização de menores na cidade de Nanuque. E olha aí, Nicometes, o que encontraram, o que a polícia encontrou na casa onde estava esse infrator. São porções de substâncias semelhantes a crack, um equipamento ali utilizado para processar a maconha, celulares, uma máscara, balança de precisão. Todo esse material foi apreendido, levado para a Delegacia de Padre Paraíso. E o mais importante, a apreensão desse adolescente infrator, que, inclusive, Nicometes é suspeito de participação em um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Então, caderninho ali, com aquelas folhas ali, Nicometes, informações importantíssimas sobre a movimentação do tráfico de drogas. Tudo isso foi apreendido e levado para a Delegacia em Padre Paraíso. Paz para Padre Paraíso Nicometes. O caderninho vai revelar muita coisa. Tem até uma máscara lá, não é bebendo em cima da mesa, cruz credo. Ah, é, pessoa? Olha lá o caderninho anotado. Não sei quem pegou tanto, tanto, não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê, vence o dia tal. Misericórdia. Misericórdia.